17 ofícios foram lidos e 12 requerimentos foram aprovados na sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Na tribuna, o deputado Chico Ramos, do PSB, divulgou os dados da Organização Mundial de Saúde sobre a falta de profissionais de saúde no mundo e sobre o número satisfatório de médicos no Brasil. O deputado Merlong Solano elogiu a política administrativa de Cuba e o deputado Deusimar de Brito Tererê, do PSDB, ocupou a tribuna para defender o desempenho do governador Wilson Martins, ressaltando a reforma do aeroporto internacional e a zona de processamento de exportação de Parnaíba.